Ação de fiscalização foi realizada por equipes da Transitar na noite desta sexta-feira no bairro Santa Cruz, em Cascavel. Operação Bloqueio teve por principal objetivo impedir crimes de trânsito, além de instruir motoristas e motociclistas de aplicativos sobre mudanças nas fiscalizações previstas para ocorrerem a partir de setembro deste ano. Blitz ocorreu na avenida Tito Mufato, esquina com Rua Bororós, e contou com apoio de agentes da Guarda Municipal. KTV, um portal diferente. KTV, um portal diferente.